É mais uma doa aí, já vai na pressão Deixei minha vaquejada pelo grande amor Que tava tudo bem até que ela assustou Achou que ia ser fácil, me por moral Só digo uma coisa, adeus, tchau, tchau Deixei minha vaquejada pelo grande amor Pancada CDs Eu tô voltando pra vaquejada, minha segunda casa Mulher no caminhão, em Boiçal, vale na faixa Mulher no caminhão, em Boiçal, vale na faixa Deixei minha vaquejada pelo grande amor Tava tudo bem até que ela assustou Achou que ia ser fácil, me por moral Só digo uma coisa, adeus, tchau, tchau Deixei minha vaquejada pelo grande amor Pancada CDs Até que ela assustou Achou que ia ser fácil, me por moral Só digo uma coisa, adeus, tchau, tchau Tô voltando pra vaquejada, minha segunda casa Mulher no caminhão, em Boiçal, vale na faixa Eu tô voltando pra vaquejada, minha segunda casa Mulher no caminhão, em Boiçal, vale na faixa Eu tô voltando pra vaquejada, minha segunda casa Mulher no caminhão, em Boiçal, vale na faixa Obrigado meu parceiro Eu que agradeço meu amigo Lourinho Chama na presa Olha o som do seu paredão É o melhor repertório do Brasil Vai respeitar menino E aí ó Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo Que o nosso último abraço tenha dado a roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Olha o sentimento pra tocar no seu coração Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo Que o nosso último beijo não seja na boca Pancada CD Pancada CD E o nosso último abraço tenha dado a roupa A te ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo A te ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Eu sei que meu jeitão da roça Chapéu de pai e bota Te assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucada aí Mas vou se encarnezar Se for preciso eu tiro de mim Só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Pancada CD Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da roça Chapéu de pai e bota Te assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucada aí Mas vou se encarnezar Se for preciso eu tiro de mim Só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe